Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar para vocês a nossa proposta pedagógica para o grande concurso da Universidade Federal do Acre 2016. Nós aqui do Lá Concurso, nós somos diferentes, por quê? Porque é o único site que tem projeto pedagógico diferenciado. Aqui você tem o personal coach, personal significa pessoal e coach significa treinador. Então, aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Nossa metodologia é em regime de metas. Papo reto com você, você que vai fazer esse concurso, cumpra as suas metas de estudo, os que o site irá propor para vocês, que eu tenho absoluta certeza que lá no dia da prova, você não vai esquecer do Lá Concurso, pelo contrário, você vai lembrar durante a prova toda porque você vai estar competitivo, né? Galera, nós aqui do LAC, nós estamos oferecendo para o concurso da Universidade Federal do Acre, dois cargos, para o cargo de assistente de administração e auxiliar em administração. Para o cargo de assistente, nós temos investimento de R$ 20, 80 dias de acesso, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. E para o cargo de auxiliar em administração, investimento de apenas R$ 0,50 por dia, é isso mesmo, é muito barato, é o melhor custo-benefício da internet. Dez mensalidades aí de R$ 15, você faz o curso nosso completo. Professor, e o personal coach de estudo em regime de meta? Nós temos duas turmas previstas, a primeira turma no dia 29 do 8, tá certo? E a segunda turma no dia 5 do 9. Professor, eu sou atrasado, eu perdi aula, você não perdeu aula, porque todas as aulas são gravadas, editadas e ficam à sua disposição. Este curso nosso, pode ter certeza, muito competitivo, nós já fizemos aí já dezenas e dezenas de concursos para a Universidade Federal do Brasil todo. A banca é a Fundap, a data da prova é no dia 9 do 10 e as inscrições vão no dia 12 até o dia 15 do 9, é o período de inscrição. Bacana? Vamos lá, quero passar para vocês, edital publicado, está aí para vocês, edital publicado, tá? Publicado, eu sempre faço isso porque eu digo assim, concurso está difícil para caramba, não é isso? Dada a situação financeira do governo federal, dos estados e municípios, então quando tem um concurso você não pode perder essa chance, meu filho. Você tem que pegar e chegar lá, fazer e já passar no concurso de vez, né? Vamos falar aqui do cargo, do salário, né? Temos aqui a tabela, tá? Temos aqui o cargo de assistente em administração, tá certo? É classificação nível D, então a remuneração inicial é de R$ 2.294,00. O nível C, nós temos aí, que é o cargo de auxiliar em administração, R$ 1.834,00. Para ambos os cargos, isso é salário inicial. Pode ter certeza que as universidades têm um cara chamado plano de cargos, carreiras e remuneração, e você com o decorrer do exercício do cargo, com o tempo você vai galgando outras, outras, vai galgando aí, outros patamares salariais, né? O cronograma é o mesmo para todos os cargos, né? Tá aí o cronograma feito, com base nisso aqui você tem que fazer seus estudos, né? Vamos falar um pouquinho da prova, né? Para o cargo de administração, assistente de administração, nós temos língua portuguesa, informática, ok? Prova objetiva, tranquilo. Raciocinológico, legislação e fundamentos da administração pública, tranquilo. Conhecimentos específicos, né? Você pode ter certeza, cara, que estudando com o Lá Concurso, olhando esse conteúdo aqui, você vai ficar competitivo. Nós temos todo esse conteúdo de altíssimo nível organizado e preparado especialmente para você, tá? Ok, vamos lá. Detalhando o conteúdo, lembrando que nós temos dois cargos, o cargo de assistente e o cargo de auxiliar. Você tem que se matricular no seu curso, né? Nós temos aqui o conteúdo de língua portuguesa, que é o mesmo para os dois cargos. Temos um curso completasso, super competitivo, que eu tenho certeza que vai servir não somente para esse concurso, mas para outros concursos com o professor Sidney Martins. Grande professor aqui do Lá Concurso, né? Raciocínio Informática, né? O professor aí, um dos melhores professores do Brasil de informática, está conosco aqui, grande professor Marcelo Leal, explica informática como poucos, né? Professor Marcelão. Raciocínio Lógico, temos aqui Raciocínio Lógico para a galera, tá? Raciocínio Lógico, você que tem dificuldade em Raciocínio Lógico, agora você não vai ter mais dificuldade. Nós temos aí o grande professor Jefferson Fiel, na parada, professor de Raciocínio Lógico do Lá Concurso, né? Outra matéria, chamada Legislação e Fundamentos da Administração Pública, temos aqui muitos conceitos de direito administrativo para vocês, direito administrativo, né? Temos aí contratos, licitações, todos esses assuntos aqui, devidamente organizados para a galera, com o grande professor Rodrigo Belmonte. Cara, o professor Rodrigo Belmonte tem se destacado muito em concurso público, por quê? Porque ele não é um professor padrão médico, vai lá e dá uma receitinha rápido, ele é detalhista, ele ensina de uma forma que faça com que você aprenda de forma definitiva. Professor Rodrigão aí, professor cabeça, né? Assistente em Administração, esse aqui é o conteúdo programático específico, né? Bacana, estou olhando aqui para vocês aqui, a Lei 8.112, tenho certeza que a Lei 8.112 vai cair na prova de vocês, a Lei 9.784, que é de Processo Administrativo Federal, está certo, ok, a Lei 8.000, a Lei de Licitações, está tudo tranquilo esse assunto aqui, né? Professor de Administração, professor Wendel, de Arquivologia, professor Renato Valentini, e de Administração e Constitucional, Administrativo e Constitucional, o professor Rodrigo Belmonte. Resumindo, para o cargo de Assistente em Administração, nosso curso custa 10 mensalidades de 20 reais, prazo de acesso 80 dias, e nós temos aí 225 horas de aula, 197 aulas. É o suficiente para deixar você competitivo. Pode ter sido. Professor, dá tempo? Claro que dá. Você tem que fazer a sua prioridade. Para o cargo de auxiliar, é o cargo de nível médio, fundamental, perdão, 10 mensalidades de 15 reais, 80 dias de acesso, cargo horário a 190 horas, e você tem 157 aulas disponíveis pra vocês aí. Ok? Bacana. Meus amigos e minhas amigas, cara, vou falar pra vocês. Isso aqui é o normal. O que vai fazer a diferença é esse cara aqui, super projeto pedagógico, e que é o nosso personal coach. Você estudar com orientação é a melhor coisa que tem. Com o personal coach aqui do lar, que você vai só se preocupar em cumprir as suas metas de estudos. O cara vai lá, faça isso, cumpra as suas metas de estudos, coloque isso como prioridade absoluta, que esse pode ser o concurso da sua vida, né? Tá certo? Professor, eu quero fazer. Você quer fazer? Você tem que estudar. Então você tem que fazer uma programação. Todo dia. Então você tem aqui de segunda a sexta-feira estudar de três, quatro horas por dia. Sabadão, quatro horas. Domingão, cinco horas. Bacana? Professor, mostra um pouquinho pra gente do personal. Tá aqui. Super projeto pedagógico de seis semanas. Seu objetivo é cumprir, fazer com todo o farol vermelho, se transforme num farolzinho verdinho. Significa que você cumpriu a meta do dia. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço. Fique com Deus aí. E espero você. Faça uma pesquisa na internet. Conheça o nosso trabalho que eu tenho certeza que você vai ficar muito competitivo. Forte abraço. Tchau, tchau.